Santo livro, santo livro, que me conduzes ao céu Santa Maria, Mãe de Jesus, que me conduzes ao teu filho Jesus Santo povo de Deus, que me aproximas de Deus É Natal de novo Feliz Natal, meu povo Feliz Natal, Gramado Feliz Natal, Rio Grande Feliz Natal, Brasil Feliz Natal, povo de Deus Feliz, feliz, feliz toda a vida Que Maria inspire os católicos a procurar Jesus Que os irmãos de outras igrejas, inspirados por seus cultos Sua palavra, como a Mãe de Jesus, procurem Jesus e o encontrem E vivam nele Que o livro nos aproxime Que a Mãe de Jesus nos aproxime Que Jesus nos aproxime E que não ofendamos as suas igrejas Nem vocês a nossa Que saibamos viver juntos Porque um dia nós aprenderemos Porque é Jesus com o seu mistério Que vai nos aproximar Em torno do pão E do livro Cante comigo Cante comigo Que vai nos aproxima do pão Que vai nos aproximar